Com muita alegria e gratidão e desejo continuar honrando o nome dessa cidade. Aqui eu cheguei aos dois anos de idade, então aqui nós construímos as nossas famílias, eu, minhas irmãs, tive as minhas filhas, o meu neto e desejo estar nessa cidade, continuar contribuindo, mas o meu desejo era que realmente o meu vínculo fosse maior aqui, então estou muito grata pelo título.